Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e as pessoas estão ficando doidas. Qualquer coisinha, um esbarrão, uma fechada, já é motivo de morte, já é motivo para extrema agressão. E teve um desentendimento num bar, um rolo num bar, uma briga num bar, que simplesmente a pessoa que estava no bar saiu e voltou com o carro e entrou, jogou o carro e queria entrar com o carro dentro do bar atropelando as pessoas. Gente, mesmo que a pessoa tenha bebido, eu não bebo, mas às vezes que eu bebi e às vezes até que eu exagerei um pouquinho porque uma latinha de cerveja, eu já fico bêbada, já não paro em pé, eu sabia que eu estava bêbada. Eu sabia o que eu estava fazendo. A pessoa vai por culpa na bebida, a pessoa pode ficar mais violenta ou mais alegre. Mas enfim, o que está acontecendo com as pessoas? O que você acha? Hoje é uma fechada de trânsito, eu vi outro dia uma reportagem na televisão que um carro da moto pareou, um carro pareou com uma moto e o cara da moto falou não sei o que para o motorista, desceu todo mundo do carro, foi uma brigaiada sem fim, todo mundo rolando para o chão com criança para o meio. O que está acontecendo? As pessoas estão perdendo o controle por nada. Nós precisamos de mais respeito no trânsito. Nós precisamos ter mais cautela com os nossos atos, porque eles podem trazer para as nossas vidas consequências irreparáveis. Você já pensou se você briga com uma pessoa que está com uma criança no colo? Essa criança cai, bate a cabeça e fica em uma cama para o resto da vida? Então, nós precisamos pensar, contar até 20, contar até 30, baixar a cabeça e contar. Esse método, que é o método antigo, ainda funciona. Conte, conte até 10, conte até 20, conte até 30, para você preservar a sua vida, para você preservar a vida do próximo e para você não estragar muitas vezes a sua carreira, tudo aquilo que você construiu com um processo e um dano ao outro que você pode passar a vida toda se arrependendo. Assista o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. E aí vai você e o desaforo numa cela fria. Adianta alguma coisa? Não, também. Tem essa ideia de levar o desaforo pra cá, essa frase que eu minto por mim, para com isso. É melhor você deixar pra lá, sabe? Pra pessoas pequenas, deixa pra lá. Eu gostaria agora que você prestasse atenção, né? Eu gostaria agora que você prestasse atenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho